Chorei por todas as verdades que um dia escondi Pelas mentiras que assumi Chorei porque me afastei do teu amor Tempo que não volta outra vez Então me recordei, teus braços não me afastaram Eu mesmo escolhi errar Perdoa Estou cansado de chorar Me perdoa, Senhor Não quero mais me arrepender pelos mesmos erros E errar outra vez Chorei por todas as verdades que um dia escondi Pelas mentiras que assumi Chorei porque me afastei do teu amor Tempo que não volta outra vez Então me recordei, teus braços não me afastaram Eu mesmo escolhi errar Perdoa Estou cansado de chorar Me perdoa, Senhor Não quero mais me arrepender pelos mesmos erros E errar outra vez Por todas as verdades que eu acho Eu mesmo escolhi erros E errar outra vez Não quero mais me arrepender pelo amor Perdoa, estou cansado de chorar Me perdoa, Senhor Não quero mais me arrepender pelos mesmos erros E voltar outra vez